Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é um canal de críticas e opiniões. O meu nome é Vânia, para quem não sabe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e comenta, tá? E peço a minha gente linda, por favor, assistam os comerciais. Eu quero receber no final do mês. Gente, eu vou resenhar mesmo, tá? Vou resenhar mesmo e vou fazer críticas aí à bagunça da família Silva, Soraya. Olha só, eles fizeram um vídeo, né? Fizeram um vídeo no final da semana, retiraram o vídeo do ar. Esse vídeo, aonde eles literalmente asfaltaram, esfregaram a cara da Dai Ferreira no chão. Literalmente, eu assisti o vídeo, tá? É, o vídeo que eles fizeram e retiraram, eu diria que era para definitivamente detonar mesmo, jogar uma bomba no canal de Dai Ferreira. Tá? Aquele vídeo que eles fizeram lá, nitidamente, claramente, foi isso que eles fizeram. Chamaram a Dai de mentirosa, de hipócrita, de tudo naquele vídeo. Passaram a mão na cabeça do Paulo e detonaram a Dai, literalmente, tá? Foi isso que eles fizeram. Agora, veio aí com um novo vídeo, né? Dizendo que não quer mais saber do assunto, que não quer saber de mais nada. Desativaram os comentários porque não quer ver ninguém comentando, né? E que eles não querem mais falar sobre o assunto, que eles queriam defender o pai, o pai do Tute, no caso, né? É, queriam defender o pai do Tute e do Paulo. É, né? Porque diz que foi a Dai que mentiu e ela sabia, assim, da de toda situação. Veja bem. O que é que não entra na minha cabeça? Não entra na minha cabeça, tá? E eu acho que não entra na cabeça de muita gente. Primeiro ponto. Eles têm o contato de cada um, né? Eu já falei isso aqui e vou repetir. Por que que o pai do Tute, do Rasta Chinelo Master, iria comentar num vídeo da Dai? Não tinha porquê. Ele podia muito bem ligar, fazer uma ligação ou falar pelo WhatsApp ou pelo Instagram ou por qualquer lugar. Ele tem o contato, tanto da Dai quanto do Paulo. Não tem motivo pra ele, e se é que foi ele, lá no vídeo da Dai fazer aquele comentário que ela excluiu, né? É. É. Aí agora, né? A Santa, a Santinha da Saraia, tá tirando dela fora, né? Dizendo que quer paz, que quer sossego, que quer seguir a vida dela, não quer destruir ninguém, não quer atacar ninguém. Ña, 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 Ña. Mas passou o final de semana jogando farpas. Dá pra entender? Jogando farpas lá no Instagram, viu? Uhum. Muitas farpas. Então, tá assim, ó. Tanto ela quanto a Dai trocando farpas no Instagram, aí fica, né? Tinha que se posicionar. Por quê? O primeiro vídeo que eles fizeram, praticamente, eu diria que destruindo o Dai Ferreira, canal Dai Ferreira. Destruindo tudo aquilo, né? Toda aquela imaginação fértil que a Dai tem no canal dela e suposições, não. As verdades da Dai, né? É, a Soraia jogou por terra naquele vídeo que eles excluíram. Então, a princípio, eles fizeram um vídeo sem monetizar, porque dizem que não queria ganhar dinheiro, né? Falando da Dai, né? É, desse jeito. Disseram até... Agora chamou os resenhistas de amigos, né? E antes, óbvio que vocês dizem, tanto que é contraditório. E vídeo passado, o Tuti detonou os resenhistas. Nesse que ele excluiu, chamou os resenhistas de amigos. É muita contradição, né? É. Chamou os resenhistas de amigos e falou um monte ali e fez o que fez, né? Se, a princípio, o vídeo ia ficar, eles não iam tirar. Só não colocou a monetização, porque a Dai tava chamando todo mundo de biscoiteiro. Ela, na cabeça da Soraia e do Rasta Chinelo Master, eles não são biscoiteiros, então não iam monetizar o vídeo, né? Tá. No dia seguinte, eles vão lá e excluem o vídeo. Não entendi, né? Por que que excluiu? Se o estrago já tá feito. É tipo assim, quem viu, viu. Quem não viu? Tchau, obrigada, né? Mas, depois do estrago feito, eu vi o vídeo, muita gente viu esse vídeo, né? Detonaram mesmo, literalmente. Foi igualzinha a bomba de Hiroshima no canal da Dai Ferreira. E se tivesse ficado lá até hoje, ia dar mais merda, né? Mas não. Ainda bem que eles não têm tantas visualizações assim, né? Por isso. Porque se não, meu amor... Aí, agora, a Soraia, né? Santinha do Pauoco, juntamente com o Rasta Chinelo Master, né? É, vem com essa de que não quer atacar, que quer viver na paz e amor. E aí, Brau? É nóis. Né? Pois é. Mas, trocando farpas, a torta e a direita. Saraya, olha, tu pode ser trabalhadeira. Pode, muito trabalhadeira. Esse mérito eu não vou tirar de você. Mas, assim, de santa, meu amor, você também não tenha nada. É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.